Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Isso Felipe A porquinha Essa novinha quer sentar Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem, só mãe dela nem, sabe que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? 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 O novinha quer sentar pros cria Pé de putaria Pé de putaria, então vou te dar Oh, gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela só quer Senta Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 tapa na raba Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, valada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã Que é gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo pra ti, eu botando vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo pra ti, eu botando vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roça Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinho Tira a calcinha, safadinha a gente vai até de manhã Ah, 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 km Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida balada eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou o love que tu é fã, é gostosinho, safadinho, vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Você me liga de madrugada Pra matar sua carência, em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caia Porque daqui pra frente, se der saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira No seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa é meu coração que se queima Gustavo Mioza e Felipe Amorim Você me liga de madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caia Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se caso me liga de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa é meu coração que se queima Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira No seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa é meu coração que se queima Felipe Amorim e Gustavo Mioto contra golpes amorosos Aqui não, viu? Aqui não! Chama! É, eu caiu em ninguém E o capitão Tô me sentindo carente Por nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente Tentei no quarto botando o teu Saudade da quicada malvada Da assentada malvada Gostos minha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você sempre põe Essa cara de marrenta No ovidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua geminha é bom demais Ai, 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 ai Caiu, Gigi Tô me sentindo carente, nunca mais, tô ligou, liga pra mim amor, vai Ai que saudade da gente, no quarto bota do terror Saudade da, que cada malvada dá, sempre é da malvada, gostosinha demais Saudade da, toda insaliente, falando indecente, volta vai, volta vai, volta vai, volta vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrita, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrita, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Mão no peito que vai começar o hino do Ape E aí P-P-P, amor Bota tita, 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 caramba Ela tá solteira mas não tá carente E revoada, novinha entende No bailão ela joga o bumbum Tchururururururu Coração de gelo, mas a raba é que é de caminhar de bebe Mas ainda é cedo, não se apaixona por homem nenhum Tchururururururu Olha a teatradinha dela, muito gostosa e ela Eu vou até bater palma pra arraba dela Olha a teatradinha dela, muito gostosa e ela Eu vou até bater palma pra arraba Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende No bailão ela joga o bumbum Tchururururururu Coração de gelo, mas a raba é que é de caminhar de bebe Mas ainda é cedo, não se apaixona por homem nenhum Tchururururururu Olha a teatradinha dela, muito gostosa e ela Eu vou até bater palma pra arraba dela Olha a teatradinha dela, muito gostosa e ela Eu vou até bater palma pra arraba dela Olha a teatradinha dela, muito gostosa e ela Eu vou até bater palma pra arraba dela Tchurururururu 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 Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu pacto com a ciência O meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Apertou o pé Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista, não aceito turista Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias ou carras Coisas que eu sei Se eu pôr eu vou assim, não vou trocar de roupa É minha lei Eu corto os meus dobrados Acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei Eu vejo um filme em pausa Eu me imagino em casa Depois eu já nem lembro do que eu desenhei Coisas que eu sei Não aguardo mais a agenda no meu celular Coisas que eu sei Eu compro aparelhos que eu não sei usar Mas já comprei Mas já comprei Olha que às vezes tá beguiça na areia mal feita E saco ator quanto mais eu mexo Mas me afunda em mim Eu moro no cenário Do lado imaginário Eu entro e saio Sempre quando eu tô a falar com coisas Coisas que eu sei As noites ficam claras no raio do dia Coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Olha que coisas que eu sei As noites ficam claras no raio do dia Coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei, eu sei, eu sei Eu de manhã, de tarde a noite eu passo pensando em Você, fico o dia todo louco pra te ver Minha boca quer teu beijo e os meus olhos quer olhar Teu corpo de espírito a me dominar Eu morena, vem cá, deixa eu te amar Tocou Jorge e Mateus e a saudade bateu Ah, se essas paredes não falassem, ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu foi o que me fudeu Oh, morena, vem cá, deixa eu te amar Tocou Jorge e Mateus e a saudade bateu Ah, se essas paredes não falassem, ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu foi o que me fudeu De manhã, de tarde a noite eu passo pensando em você Fico o dia todo louco pra te ver A minha boca quer teu beijo e os meus olhos quer Olha, olha, teu corpo de espírito a me dominar Oh, morena, vem cá, deixa eu te amar Tocou Jorge e Mateus e a saudade bateu Ah, se essas paredes não falassem, ah, se essas paredes não falassem, ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu foi o que me fudeu Oh, morena, que eu fudeu Oh, morena, vem cá, deixa eu te amar Tocou Jorge e Mateus e a saudade bateu Ah, se essas paredes não falassem, ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu foi o que me fudeu Feliz amor Queria tá navegando e te falando e te provando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando, nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade, hoje conheci você que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, teu jeito de falar, fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você quem me faz feliz e me faz delirar, é você quem pensou por te me apaixonar Vou estar com você quando mais precisar, querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz do céu, que o sol tenha calor, duvide até da verdade, mas confia em meu amor Mas confia em meu amor Eu duvide da luz do céu, que o sol tenha calor, duvide até da verdade, mas confia em meu amor Eu duvide da luz do céu, que o sol tenha calor, duvide até da verdade, mas confia em meu amor Eu duvide da luz do céu, que o sol tenha calor, duvide até da verdade, mas confia em meu amor A gente se abraçando, a gente se beijando, o nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade, hoje conheci você que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, teu jeito de falar, eu fico meio perturbado quando vejo o teu olhar Ou você quem me faz feliz, que me faz delirar, é você quem fez eu por ti me apaixonar Vou estar com você quando mais precisar, querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz do céu, que o sol tenha calor, duvide até da verdade, mas confia em meu amor Mas confia em meu amor Vou duvide da luz do céu, que o sol tenha calor, duvide até da verdade, mas confia em meu amor Mas confia em meu amor Confia em meu amor Confia em meu amor Cala capitão Cala capitão Eu confio em tu, salvo, eu confio, cachorro Cala 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 Eu tava em Moscou, dançando pra dó de ruso, na boa de força O que eu sonhei que eu tava em Moscou, dançando pra dó de ruso, na boa de força Parecia bem feio, mas ele caiu no pé Parecia até um feio, mas ele vai e não vai Parecia até um feio, mas ele caiu no pé Parecia até um feio, mas ele vai e não vai Vem cá go saco, dançando agora Meu dançador go saco, eu não votes na co-sagró Vem cá go saco, eu não votes na co-sagró Olha meu dançador go saco, eu não votes na co-sagró O que eu sonhei que eu quinqueentava em Moscou, dançando pra dó de ruso, na boa de força 는 Xi'info, dançando pra dó de ruso, na boa de força É que eu peguei mó viagem É que eu peguei mó viagem Eu te avistei de longe mas eu já te quero perto A vista direita da minha cama tá parecendo um deserto Deixa eu te falar Me diz aonde foi que eu deixei meu coração Acho que foi na tua mão quando eu jogo seu popotão Ei nós dentro da boca O couro comendo um banco de couro Tô vendo as estrelas no resto do sol lá Faz mais barulho que o alto fala É te gostar de cristal, ela é perigosa Depois da meia-noite fica mais maliciosa Piste vermelho, picadão, gostoso Falou fluopatia Ai 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 É que eu peguei mó viagem Sem massagem faz do dum-dum Na maldade morta Bandida selvagem é que eu peguei Mó viagem Sem massagem faz do dum-dum Na maldade morta Bandida selvagem é que eu peguei Mó viagem Sem massagem faz do dum-dum Sem massagem faz do dum-dum Na maldade morta Bandida selvagem é que eu peguei Mó viagem Sem massagem O modo bandida selvagem O modo bandida selvagem O modo bandida selvagem é que eu peguei Mó viagem Liga e fica logo com esse coração Eu entreguei na tua mão Você jogou ele no chão Liga e fica louco Sai na noite Só pensa em beijar Beija minha boca Tô sem entender Mas só deixa rolar Tira minha roupa me apegando Mas sem me apegar No seu pedaço Eu quero morar Nigga eu não sei se eu posso te contar a verdade Não faz muito tempo mas eu já tô com saudade Amor vagabundo A cara nem arde Fudeu se ela ativa o modo bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Na maldade modo bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Tudo dum dum Sem massagem Tudo dum dum Sem massagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem O modo bandida selvagem O modo bandida selvagem E quem tá no comando do Kiki É o Caio DJ Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Ai, bebê Bota aqui, bota aqui, bota, 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 bota Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a incertinha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a incertinha, mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras, botada nas sacadinhas Nas putas, nas putas, nas putarias É só botada nas cachorras, botada nas sacadinhas É só nas puta, 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 puta É só botada nas casalras, botada nas cachorras Coloca o capacete que lá vem pedrada Calma! Felipe, amor Felipe, eu não queria a putaria, a putaria que me quer Não queria a putaria, a putaria que me quer Eu, eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é E a mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com a raizantinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu não combino com a santinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com a santinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu não combino com a santinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional ao tanto que cê mente Dessa vez teu com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai ligar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Sou mais seu corpo e o meu sempre entra em acordo Oh, raiva Oh, raiva Felipe, a amor Chama pra dançar que o sol me é gostosinho Dessa vez teu com sangue no olho Dessa vez teu com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai É você Oh, dessa vez eu tô falando Oh, raiva Eu juro nunca mais, olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Com raiva, prometo que só come e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo Com ódio, olha, prometo que eu beijo de olho fechado Com raiva, prometo que só come e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo Com ódio Eu juro nunca mais, olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Fecha pra tocar, tocar no parede Vai, 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 vai Eu sei que o tempo pode afastar a gente Mas se o tempo afastar a gente É porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não mais Simplesmente eu sei que tudo que foi Importante pra mim da minha vida se foi Então me fez ser assim Dentro dessa armadura, nessa vida dura Não sou indiana, Jones, então sem aventura Porque só tinha conhecido gente louca Eu tinha medo de um, eu te amo Saí da minha boca até que um dia ele saiu E eu gelei, te olhei, você disse Eu também sorriu Louca suficiente pra gostar de mim Corajosa o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhar, te encomendar Teria feito exatamente assim Ela me disse Vai Eu disse já vou Ela me disse volta Eu disse Oh Ai que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você Bebê Debaixo do meu cobertor Felipe Amorim Caio DJ Chamando o suinho Ai Olha aqui eu sei Que o tempo pode afastar A gente não se o tempo afastar A gente é porque nosso amor É fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não mais Ou simplesmente eu sei que tudo que foi Importante pra mim Que a minha vida se foi E também fez ser assim Dentro dessa armadura Nessa vida dura Não sou de nada De onde se então Sem aventura Olha porque só Tinha conhecido gente louca Eu tinha medo de um, eu te amo Saí da minha boca Até que um dia ele saiu E hoje eleite Olhei E você disse Também Sorriu Louco o suficiente Pra gostar de mim Corajosa o suficiente Pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado Te encomendado Teria feito exatamente assim Ela me disse Vai Eu disse Já vou Ela me disse Volta Volta Eu disse Ai que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você Vão beber Vão beber Debaixo do meu cobertor Eu não preciso falar nada Deixa que o sol Fala por mim Ele vai morir E caiu Faz um tempão que eu te sigo Tava querendo e hoje eu vou sair contigo Tranquilo é tudo no sigilo Também namora então tem que ser escondido Se arruma que eu escolho o pico Fui eu que te liguei de número desconhecido Abaixa o banco sobe o vidro Menina maluca viciada no perigo e tá pedindo Eu dei fuga Quando quer prazer liga pra mim na madruga Pede com carinho que eu satisfaça as loucuras Quer se envolver e toda noite me usa Eu dei fuga E quando quer prazer liga pra mim na madruga E pede com carinho que eu satisfaça as loucuras Quer se envolver e toda noite me usa Me usa E joga E joga E joga E joga Joga no suí que é bom Mas sei, sei, é tudo Faz um tempão que eu te sigo Tava querendo e hoje eu vou sair contigo Tranquilo é tudo no sigilo Também namoro Então tem que ser escondido Se arruma que eu escolho o pico Fui eu que te liguei de número desconhecido Abaixa o banco sobe o vidro Menina maluca viciada no perigo e tá pedindo Eu dei fuga E quando quer prazer liga pra mim na madruga Pede com carinho que eu satisfaça as loucuras Quer se envolver e toda noite me usa Eu dei fuga E quando quer prazer liga pra mim na madruga E pede com carinho que eu satisfaça as loucuras Quer se envolver e toda noite me usa Me abusa E quanto mais escondido é mais gostoso Cama Em caso de solitão Não escuta essa música não Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência Meu pacto com a ciência O meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperta o play Eu gosto do meu quarto Do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista Não aceito turista Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias loucas Ou coisas que eu sei Se eu pôr eu vou assim Não vou trocar de roupa É minha lei Eu corto os meus dobrados Acerto os meus pecados Ninguém pergunta Mas depois que eu já apaguei Eu vejo um filme em pausa Eu me imagino em casa Depois eu já nem lembro do que eu desenhei Coisas que eu sei Não guardo mais agenda no meu celular Coisas que eu sei Eu compro aparelhos que eu não sei usar Mas já comprei Mas já comprei Mas já comprei Mas bota, bota, bota Bota a pressão Yeah Yeah Olha que às vezes está me que sanarei A mal feita e saco atou com atou Mas eu mexo mais me afunda em mim Eu moro no cenário Do lado imaginário Eu entro e saio Sempre quando eu tô afastado Coisas que eu sei As noites ficam claras No raiado dia Ou coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Olha que coisas que eu sei As noites ficam claras No raiado dia Ou coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Eu sei Agora eu sei Chama! 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 Ha-ha-ha-ha-ha! Swing do KM Segura, Luka DJ! Vai, Luka DJ Vocês estão prontas, crianças? Vem ser Luka DJ Vai começar, putaria Tô ruim É pra clodeiro, pai, dói Cadu, mate Eu queria ficar, raro, só morri Ela vem pronto, rapaz, tá ouvindo, fica à vontade Descentando na maldade, que hoje eu quero sacanagem É de maracujá, com hoje pra relaxar Pra caprichar na cidade, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento, rebola, neném Vai, mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento, rebola, neném Ela vem de 4, de 4, rebola nesse rabelagem De 4, de 4, ai, ai, caralho Ela vem de 4, de 4, rebola nesse rabelagem De 4, de 4, ai, ai, caralho Ela vem pronto, rapaz, tá ouvindo, fica à vontade Descentando na maldade, que hoje eu quero sacanagem É de maracujá, com hoje pra relaxar Pra caprichar na cidade, caprichar na rebolada Vai Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento, rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento, rebola, neném Ela vem de 4, de 4, rebola nesse rabelagem De 4, de 4, ai, ai, caralho Ela vem de 4, de 4, rebola nesse rabelagem De 4, de 4, ai, ai, caralho Eu já vou embora, eu já vou embora Eu já vou embora, eu já vou embora Eu já vou embora, eu já vou embora E a música não é tão assim, ó Mostra a habilidade que essa palavra tem Mostra o seu talento que essa palavra tem Eu disse, mostra a habilidade que essa palavra tem Mostra o seu talento que essa palavra tem É o 24, enquanto É o 24, enquanto Quero ouvir Quero entrar Está de boa Está! Vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Que não vale de nada toda essa marra Que ainda mexe com seu coração E mexe com a sua cama Toda vez que me chama É só tá, tá, tá Aí tu pede que eu te dou Pô, meu amor É só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou Pô, meu amor Tu não assume mais a gente, amor Aí tu pede que eu te dou Pô, meu amor É só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou Ah, toma Tu não assume mais a gente já voltou Felipe Amorim, meu irmão Bora, bebê Isso é pegada de bagulho Meu amor está na voz Chama, vai Vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Que não vale de nada Toda essa barra Que ainda mexe com seu coração E mexe com sua cama Toda vez que me chama É só tá, tá, tá Aí tu pede que eu te dou Com amor É só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou Com amor Tu não assume mais a gente já voltou Aí tu pede que eu te dou Toma, vai Toma, toma Safada É só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou Com amor Tu não assume mais a gente Já voltou A três por um estourou Caribe Ô Capitão Segura o swing Mais uma Que é rique Felipe Amorim É JP Caiu DJ Nubi Eu gosto quando ela mistura amor e putaria Diz eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com jeitinho de bandida Me alucina Como é que não chora Ela vem jogando a polvo em mim grandona Coração de gelo derreteu Quando o clima esquentou Negra que calor Aí o pai pirou É que ela é toda santinha Princesa Carinha de bebe Mas quando senta Senta concentrada no macete Senta Senta concentrada no macete Aquela é toda santinha Princesa Carinha de bebe Mas quando senta Senta concentrada no macete Senta Senta concentrada no macete Então deixa ela sentar Três Deixa ela sentar Vai Presta devagar Deixa ela sentar Eu gosto Quando ela mistura Amor e putaria Diz eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com jeitinho de bandida Me alucina Eu disse como é que não chora Ela vem jogando a polvo em mim grandona Coração de gelo derreteu E quando o clima esquentou Negra que calor Aí o pai pirou É que ela é toda santinha Princesa Carinha de bebe Mas quando senta Senta concentrada no macete Senta Senta concentrada no macete É que ela é toda santinha Princesa Carinha de bebe Bebe Mas quando senta Senta concentrada no macete Senta Senta Vai Senta Concentrada no macete Bebe Amor Eu queria Então Eu sou linda Eu vou ver que é tão diferente Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Se vivi ou se sonhei Com você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Ficará Quanto tempo Eu não sei o que vou fazer Eu não sei o que vou fazer Nem precisei revelar As suas fotos não tirei Como tirei Como tirei pra dançar Alguém que eu avistei Tempo atrás Olha que esse tempo está lá atrás Eu não tenho mais o que fazer Não É que eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra luz É que eu ainda penso nela Mas ela já não pensa tanto assim Em mim não Ainda vejo o ar Refletido na areia Aqui na frente desse mar A sua boca eu beijei E quis ficar Olha que só com ela eu quis ficar E agora caiu E agora ela me deixou E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra luz É que eu ainda penso nela Mas ela já não pensa tanto assim Em mim não Que eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra luz Mas na janela já não pensa tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não pensa tanto assim A porta ainda está aberta Tamo junto, bebê Patrocinha que mete o louco Curte o som do pose do rodo Que se amarra em um favelado E lá corte todo tatuado E o que é que tem? Nós faz nosso dinheiro E gastar dez mil façam Nós é maloqueiro Não é pedir papazinho No copo e sigeiro Pra beber nós bota a gente Hoje ela quer ficar louca No baile do amorinho Tu quer ser tatata Então brota na favela Que é só tatata Só tacada na zielo Vai ser papapá Que aqui não tem pra donzela Patrocinha perde a pose Quando eu dou na rabada Tu quer ser tatata Então brota na favela Que é só tatata Só tacada na zielo Vai ser papapá Que aqui não tem pra donzela Patrocinha perde a pose Quando eu dou na rabada dela Patrocinha que mete o louco Curte o som do pose do ludo Que se amarra em um favelado E lá corte todo tatuado O que é que tem? Quem não nós faz nosso dinheiro E gastar dez mil façam Nós é maloqueiro Não é filho de papazinho No copo o isque gelou Pras bebê nós botas Hoje ela quer ficar louca No baile do amorinho Tu quer ser tatata Então brota na favela Que é só tatata Só tacada na zielo Vai ser papapá Que aqui não tem pra donzela Patrocinha perde a pose Quando eu dou na rabada Tu quer ser tatata Vai! Então brota na favela Que é só tatata Só tacada na zielo Vai ser papapá Que aqui não tem pra donzela Patrocinha perde a pose Quando eu dou na rabada dela DJ Guga Felipe Amorim Escondiu Chama na pressa Eu fui pro baile Na má intenção Avistei a novinha Do peitinho e do bundão Chamei pra casa Ela deu atenção Disse eu aceito Mas só tem uma condição De luz acesa não Que eu tenho vergonha Do escurinho do meu quarto A novinha perde a vergonha Do escurinho do meu quarto A novinha perde a vergonha De ladinho ela toma Empinou ela toma No cara ela é santinha No escuro é safadona De ladinho ela toma Empinou ela toma No cara ela é santinha No escuro é safadona Ai, toma Que aí? Caio, caio, caio Caio DJ Oxe, para porque Não voltou Eu fui pro baile Na má intenção Avistei a novinha Do peitinho e do bundão Chamei pra casa Ela deu atenção Disse eu aceito Mas só tem uma condição De luz acesa não Que eu tenho vergonha Do escurinho do meu quarto A novinha perde a vergonha Do escurinho do meu quarto A novinha perde a vergonha De ladinho ela toma De ladinho ela toma Empinou ela toma No cara ela é santinha No escuro é safadona De ladinho ela toma Empinou ela toma No cara ela é santinha No escuro é safadona Comida, meu pata, minha filha, minha velha Comida, meu pata, minha filha Felipe Amorim E eu disse som de faculdade Toda no trip da farm, bala se arraga Ela não tem bag vibe, liga pra nada Chega a pilota na NARB, quer importada Pagando tudo no black, ela quem paga Ela não anda, ela desfila Quando ela passa o cheiro do prato hipnotiza Corro e para, quando ela empina Mas tira o olho que essa girl é toda menina É que ela é foda igual Rihanna, gostosa igual Rihanna Ela não faz amor, ela tá chorando em a cama É que ela é foda igual Rihanna, gostosa igual Rihanna É um domingo de sol em Copacabana É que ela é foda igual Rihanna, gostosa igual Rihanna Ela não faz amor, ela tá chorando em a cama É que ela é foda igual Rihanna, gostosa igual Rihanna É um domingo de sol e copa a cabana Ela, e, 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 e Ela, e, 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 sabe que eu viajo nela Ela, e, 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 sabe que eu sou louco nela Ela, e, 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 sabe que eu viajo nela Eu viajo no Felipe Amorim Eu viajo nela toda hora Ela não anda, ela desfila Quando ela passa o cheiro do prato hipnotiza O rolê para quando ela empina Mas tira o olho que essa girl é toda minha Ela é foda igual Rihanna, gostosa igual Rihanna Ela não faz amor, ela dá show na minha cama É que ela é foda igual Rihanna, gostosa igual Rihanna Tô comigo de sol e copa a cabana É que ela é foda igual Rihanna, gostosa igual Rihanna Ela não faz amor, ela dá show na minha cama É que ela é foda igual Rihanna, gostosa igual Rihanna Atenção, Goiânia, eu preciso de você Joga a mão em cima, a mão aqui é a mão em cima Ela, e, 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 sabe que eu sou louco nela Ela, ei, ei, sabe que eu viajo nela Ela, ei, ei, sabe que eu sou louco nela Eu disse ela, ei, ei, sabe que eu viajo nela Felipe Aloni, chama de faculdade Felipe Aloni, faz barulho pro Felipe Aloni Eu tô gastando muito, tô ganhando dobro Elas vêm com nós porque com nós é só conforto Concorrência chora, nós gasta sorrindo Em Graú, Noronha, elas escolhem o destino O favela do rico, os menores são tudo assim Não corra atrás da grana, a grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Ela vem sentando porque sabe que curte e é nosso forte E ela, ei, sabe que curte e é essa porra de mim E ela, ei, sabe que curte e é essa porra de mim Eu tô gastando muito, tô ganhando dobro Elas vêm com nós porque com nós é só conforto Concorrência chora, nós gasta sorrindo Não Graú, Noronha, elas escolhem o destino O favela do rico, os menores são tudo assim Não corra atrás da grana, a grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Elas vêm sentando porque sabe que curte e é nosso forte E ela, tá com raiva essa porra de mim Tá com raiva essa porra de mim Tá com raiva essa porra de mim Eu tô gastando muito, tá com raiva essa porra de mim Tra com raiva essa porra de mim Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria no silão Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria no silão Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Eu tenho a cara de quem vai fuder minha vida Seu olhar é um pano sem sair e tal O seu corpo é um pano sem sair e tal Então só entro Eu tenho a cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é um pano sem sair e tal O seu corpo é um pano sem sair e tal Então só entro Eu tenho a cara de quem vai fuder minha vida Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria no silão Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Eu tenho a cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é um pano sem sair e tal O seu corpo é um pano sem sair e tal Então só entro Diretamente da Uniflade, Carol Alô, me empresta um milhão Como é, amigo? Como é, amigo? Como é, amigo? Vou ver como eu vou fazer esse começo Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai ripolar com a raba A sequência de macetada Vai ser papapapapa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai ripolar com a raba A sequência de macetada Vai ser papapapapa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai ripolar com a raba A sequência de macetada Vai ser papapapapa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai ripolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser papapapá Sacudiu balançou, grave estrondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela voltar e jogar o papo também Sacudiu balançou, grave estrondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela voltar e jogar o papo também Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser papapapá Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser papapapá Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser papapapá Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada vai ser pa-pa-pa-pa É o Pintedão Eu não sei por que você ligou Se era pra esquecer tudo que eu sentia Eu não sei por que você ligou Brincou com meu amor quando eu mais queria Tá virando palhaçada Eu não quero ser seu brinquedo, não, tudo ou nada Esse é o preço da sua indecisão, que mancada É melhor você parar Não quero te xingar, mas cansei Você é uma vaga, simplesmente uma vaga lembrança Filha de uma pura ilusão, que não me engana mais Vaga, simplesmente uma vaga lembrança Não adianta mais correr atrás Você é uma vaga, simplesmente uma vaga lembrança Filha de uma pura ilusão, que não, não me engana mais Simplesmente uma vaga lembrança Não adianta mais correr atrás Filha de uma pura ilusão, que caiu de dentro No solo, no solo Eu não sei por que você ligou Se era pra esquecer tudo que eu sentia Olha aqui Eu não sei por que você ligou Brincou com meu amor quando eu mais queria Tá virando palhaçada Eu não quero ser seu brinquedo, não, tudo ou nada Esse é o preço da sua indecisão, que mancada É melhor você parar Não quero te xingar, mas cansei Olha aqui Você é uma vaga, simplesmente uma vaga lembrança Filha de uma pura ilusão, que não me engana mais Vaga, simplesmente uma vaga lembrança E não adianta mais correr atrás E você é uma vaga, simplesmente uma vaga lembrança Filha de uma pura ilusão, que não me engana mais Vaga, simplesmente uma vaga lembrança E não adianta mais correr atrás E chama do salinho Felipe Amorim Fique gostoso Felipe Amorim E segura o salinho E ela me olha e vê um banco Um banco O tijolão de nota no canto Ô gata, eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar vou precisar de uma E ela me olha e vê um banco Um banco O tijolão de nota no canto Ô gata, eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar vou precisar de uma E ela me olha e vê um banco E eu não sou os playboy que tu conhece Mas chama o Felipe que acontece Olha que eu vou fazer chover na tua sala Eu vou te dar o que cê merece Olha que linda e safada Olha desceu em mim enquanto eu falava Olha que eu penso nela quando eu tô na estrada Eu penso nela e lembro aquela raba aí Olha que eu não sou do tipo pra gravar Mas mano, tu não vai acreditar Que toda hora ela me confunde com o banco Como é que vai parar de tanto cê dar vai Olha que geral que ficha que eu tô de EVS vai Vou tudo congelado, eu sou um iceberg Olha que liga pra cair que o jogo é sem estresse Eu vou me coroar porque eu tô reinando no tempo Se for pra roubar o doce eu chamo meu mano, o Caleb Cria que calimei pra dominar o velho Red Um, dois, dois, três, tiro, esporte e o globo Eu só quero ouvir o povo Ela me olha e vê um banco Tá, 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 vai Ô tijolão de nota no canto Ô cato eu posso ser o teu santo Ô mas pra te salvar vou precisar de uma Ela me olha e vê um banco E eu não sou seu boy que tu conhece Mas chama o Felipe que acontece Olha o que eu vou fazer chopei na tua sala Eu vou te dar o que cê merece Olha que linda e safada Olha desceu em mim enquanto eu falava Olha que eu penso nela quando eu tô na estrada Eu penso nela e lembro aquela rapa aí Olha que eu não sou do tipo pra agavar Mas mano tu não vai acreditar Que toda hora ela me confunde com o mano Como é que vai parar de tanto cê pra vai Olha que em geral fica em choque Eu dou de DBS, vai Ô tudo congelado eu sou um iceberg Olha que liga pro Caim que o jogo é sem estresse Eu vou me coroar porque eu tô reinando no teste Se for pra roubar o doce eu chamo meu plano Kalev Cria que cala e vem pra dominar o velho oeste Um, dois, dois, três, tiro, esplode Eu vou ouvir, eu só quero ouvir o povo Ela me olha e vê um Se for pra roubar o doce eu chamo meu plano Kalev Cria que cala e vem pra dominar o velho oeste Kalev, safadinho Caiu gente em solinho gostoso Lucas Marques, sabe minha vida Felipe Amorim No mato eu gostar quando eu canto assim Eu me entrego, eu faço de tudo Só falto virar o mundo pra ver se a gente volta E você não nota Você ignora Já pedi desculpa, sempre culpa Feito como vela da puta Batendo na sua mão E você não nota Você ignora É tão difícil te amar e não poder te ter É tão difícil te amar e não poder te ter Eu me entrego, eu faço de tudo Só falto virar o mundo pra ver se a gente volta Você não nota Você não nota Você me ignora Já pedi desculpa, sempre culpa Tô feito felada Pra tá batendo na sua porta E você não nota Você me ignora É tão difícil te amar e não poder te ter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter É tão difícil te amar e não poder te ter É o nadazinho É tão difícil te amar e não poder te ter É tão difícil te amar e não poder te ter É tão difícil te amar e não poder te ter